Notega de volta e gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre o Michael, isso mesmo, hoje surgiu de novo aí a conversa sobre o Michael, o assunto entrou na pauta novamente, a gente vai falar sobre isso aqui agora, mas antes eu quero falar pra vocês da PagBet, uma casa de apostas nacional, isso mesmo, que mano, com um real tu já consegue ir lá, depositar e começar a jogar, como assim Notega, isso é muito barbado, isso é muito... Nossa, como eu posso fazer isso? Primeiro link no comentário fixado, tu entra lá, deposita um realzinho, tu já começa a poder jogar e brincar, não se esqueçam tá, PagBet tem cotações altíssimas e te paga na hora que tu acerta, acertou, pronto, tu entra lá, faz o saque pro teu Pix, entra na hora, na tua conta, PagBet, primeiro link no comentário fixado, beleza? Curitada, vamos falar então sobre o Michael, tá? O Renato disse hoje pra Rádio Gaúcha, uma entrevista sobre Michael, foi perguntado a situação e o Renato falou o seguinte, vamos aguardar até o meio do ano, ó, o Renato mantém ainda a expectativa em Michael pra 2023? Como eu disse, o Renato falou com a Rádio Gaúcha, deu uma entrevista e disse que afirmou com a direção do Grêmio pra viabilizar aí a contratação do atacante. A ideia do Renato é de que uma nova tentativa possa ser feita agora em junho, quando o Aurilau não estará mais punida pela Federação Saudita de Futebol. Antes o Aurilau iria liberar o Michael, né, de qualquer forma, por conta de estar ainda com essa punição, né, do Transferban, porém, porém, o Aurilau pedia muita grana, 44 ou 45 milhões de reais aí convertido, né? A questão, né, que impediu até o momento do avanço entre as negociações do Grêmio e o Aurilau era essa proibição de fato e por esse motivo não foi liberado também para o Tricolor. E o Renato falou, ó, o nosso grupo está bom, mas quanto mais pudermos o fortalecer melhor, no um pra um ele abre bem a defesa. Tem as características do Ferreira, quem tem um só não tem nenhum, era essa a nossa vontade. O clube de lá não vai liberar até o meio do ano. Vamos trabalhando com o nosso grupo, quanto mais forte o grupo estiver, maior a possibilidade de vencermos os adversários e conquistarmos títulos. Jamais vou cobrar diretoria ou presidente em público, eles pensam da mesma forma que eu. Era um sonho que nós tínhamos e que não está completamente descartado ainda. Vamos aguardar até o meio do ano. Então o Renato confirmou isso e afirmou que as manifestações de desejo aí para contar com o atleta, né, o Michael, no Grêmio não eram de cobranças para a direção, tá? Quando ele sempre falou isso, ele sempre esteve bem alinhado com a direção do Grêmio. Não é uma crítica, uma cobrança, uma pressão para a direção do Grêmio. É só trazendo para a imprensa o que se fala, né, lá dentro dos bastidores. Ele disse que todos no departamento de futebol concordam e gostariam que o jogador fosse contratado. E ele falou mais, né, quando falei do Michael, muitos falaram que estava cobrando a diretoria. É mentira. Converso diariamente com o presidente e a diretoria. Trocamos ideias e nos damos muito bem. Isso é uma opinião nossa de que o Michael acrescentaria bastante. Então é isso. O Michael não está descartado ainda, mas se ele vier, é na metade do ano quando de fato o transferência tiver caído. Caído. Beleza? Curitada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal. Não te esquece de ir lá na PagBet, mano. Faça tua fézinha. Um real tu já consegue entrar lá daquele jeitão para começar a brincar e ganhar dinheiro. Tamo junto. Aquele abraço. Deixa o teu like, né, antes de me dar um abraço. Deixa o teu like, te inscreve no canal para a gente fortalecer aí. Tamo juntasso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.